Muito bem, meus amigos, eu estou novamente em Conceição do Almeida, ao lado da Secretária de Saúde, Sueli Sobral, que vem fazer a entrega da reforma, também com muitas novidades, do Posto de Saúde da Família, aqui na Comunidade Comércio de Aguari. Então, secretária, primeiro, explicar pra gente o que é que o posto tá trazendo de novidade, e falar também como é que estava isso aqui antes de ser entregue à comunidade. Boa noite, Léo. Pra gente, assim, é uma alegria imensa, a gente tá entregando esse equipamento de saúde hoje, aqui na Comunidade do Comércio de Jaguari. E, assim, é um equipamento de saúde, é uma unidade de saúde da família, certo? Onde a gente vai estar aqui com a equipe, com o médico, o enfermeiro, o dentista, que é uma grande novidade aqui, Léo, já que na comunidade aqui do Comércio de Jaguari nunca houve o atendimento odontológico, né? Essa atenção voltada pra saúde bucal, e a comunidade agora recebe esse presente, né? Pela gestão de Ito. E, como ele fala, né? A cada quinta-feira vai ser um prazer receber vocês aqui, Léo, porque a gente vai estar entregando em cada comunidade, aos quatro cantos desse município, uma unidade de saúde nesse padrão aqui, certo? Essa é a terceira unidade de saúde que a gente entrega à comunidade de Conceição do Almeida, completamente reformada, entendeu? Adequada, dentro do padrão, realmente, de qualidade, como a gente costuma dizer, né? O padrão de qualidade é Ito de Bega. Só falando sobre a estrutura, assim, né? Nós estamos vendo aqui a farmácia toda equipada, e também o serviço odontológico. Olha só, Léo, a gente entrega a unidade hoje, aqui, a comunidade do Comércio de Aguaribe, totalmente reformada, mas também preocupados com essa questão dos insumos, que isso era histórico aqui no município, né? A falta de medicamentos, a falta de insumos, mas na gestão de Ito, isso aqui mudou-se a história, entendeu? E hoje a gente entrega totalmente equipada e dotada de insumos suficientes aqui para a equipe trabalhar, entendeu? E, assim, a gente costuma dizer que na gestão de Ito, a gente trabalha na intenção de entregar um instrumento de saúde, de qualidade para a comunidade, mas também a gente se preocupa com a equipe, entendeu? Então, a equipe também capacitada, entendeu? Voltada para um atendimento humanizado, eu acho que isso é muito importante e a gente preconiza realmente isso. E esses três presentes aí para a comunidade, então? Pois é, Léo, apesar de ser uma unidade de atenção básica, né? Uma unidade de saúde da família, a gente sabe da importância que a atenção básica tem dentro da rede de atenção à saúde, mas a gente pensando em dar um conforto maior para a nossa comunidade, e também tentar dar um suporte para a equipe que vai estar atendendo aqui. A gente presenteia também hoje a comunidade com o atendimento laboratorial, então a gente vai estar fazendo a coleta laboratorial aqui na própria unidade de saúde da família, certo? E também os exames de ultrassonografias, que a gente sabe da dificuldade de deslocamento e a gente vai estar trazendo um médico especialista para estar fazendo esses exames aqui na unidade de saúde. Bom, secretário, o nosso agradecimento e só para reforçar a meta, né? Que eu tinha imaginado que era algo em torno de um por mês, né? E o pessoal vai conseguir manter esse pique aí de uma unidade de saúde reformada entrega à comunidade por semana? Pois é, Léo, sem dúvida que o cansaço realmente bate, mas assim, a gente fica muito feliz, né? Com isso, o resultado é realmente dentro das nossas expectativas. Apesar de todo o cansaço, a gente faria tudo novamente, sem sombra de dúvidas, para que a gente possa promover essa saúde de qualidade para a nossa comunidade.